Senta que lá vem o histórico. Bom, estamos aqui em Natal, num restaurante chamado Nutri, que muito interessantemente tem uma nutricionista dentro do restaurante. Quando eu tinha uns 10, 12 anos, eu pensei em fazer neurociência. Mas, assim, nesse plano de astronauta, eu descobri que eu ia ter que fazer medicina. Eu falei, puta, medicina, não sei se eu quero fazer e tal. A minha pressão é meio fresca. Qualquer coisa, um pouco mais de sangue, a minha pressão já... Bom, aí lá por volta dos 13, 14, eu pensei em fazer nutrição. Ah, nutrição é um negócio que não é medicina, já é mais legal. Aí tem toda a questão do paradigma ocidental, porque antes de eu começar a estudar Ayurveda, eu sempre me interessei muito em ler sobre nutrição. Essa história de que você é o que você come e tal. E isso foi um grande responsável pela minha conversão ao Ayurveda. Porque o Ayurveda, ele me trouxe uma nutrição que, assim, nunca tinha havido nada tão incrível. Mas, aqui atrás tem um mega congelador. É uma sala inteira. E ela é meio que o responsável por esse vídeo. Quando eu era adolescente, eu passava um período muito grande dos meus finais de semana e etc., jogando um treco chamado Civilization. E aí no Civilization, quando você descobriu o supermercado, você descobriu a refrigeração, as quantidades de comida que tinha na tua cidade aumentavam muito. Ficava tudo mais fácil da população crescer e tal. E esse paradigma da comida refrigerada e da comida congelada foram duas coisas que transformaram a urbanização em algo bem mais possível. Outra delas foi o elevador. Mas a gente não vai falar do elevador hoje em vida, não. Porque antes do elevador, prédio de mais de quatro andares era bem difícil. Então, nesse processo de comida disponível para a população, criou-se o conceito normal de que comida refrigerada não tem o menor problema e comida congelada é saudável. Comida congelada é light. É tudo de bom para você ter uma resposta adequada para os seus desafios de rotina e etc. Coisa que na perspectiva do Ayurveda, quando você congela... Eu já tenho um vídeo sobre o micro-ondas. Se vocês não viram, pesquisa aí. Micro-ondas, Tiago Namastê. Eu botei um fundo rosa. Ficou um espetáculo esse vídeo do micro-ondas. Talvez alguns de vocês saibam, mas o meu sobrenome natal é Bahia. E não, o meu sobrenome natal. Não vamos confundir alhos com vulgar, por favor, ok? E a minha família da Bahia, ela era o meu avô, era um pecuarista que era chamado de gado verde. Não era um gado vegano. É que nessa época ainda não tinha muito frigorífico. E aí o gado era transportado vivo. E aí ele era devidamente assassinado nos matadores e tal. Por isso que era chamado de gado verde, porque não era salgado, etc. Então antes do processo de refrigeração, tudo era na base da especiaria e na base do sal para fazer com que as carnes durassem mais tempo. Na perspectiva do Ayurveda, você desidratar o alimento é muito mais saudável em termos como aspecto de manutenção do prana ali. É claro que o Ayurveda sempre vai recomendar comidas um pouco mais frescas e tal. Mas tem condições e circunstâncias que isso é obrigatório. E voltando à questão da nutrição, a gente estava aqui fazendo uma pesquisa sobre a história da nutrição e o pai da nutrição, considerado moderno, é Lavoisier. Aquele que na natureza nada se perde, tudo se cria. Tudo é caloria. Nada se perde, nada se cria, tudo é caloria. Não, mas a ideia é que essa perspectiva que a gente tem calorífica dos alimentos vem meio que dos 1750 para cá. O que é chamado da fase de criação da nutrição até chegar aos Estados Unidos com a Oford aprendendo a montar carro com a galera do frigorífico. Mas isso já é uma outra história. É verdade. A linha de produção e massa do Ford foi aprendida desmontando os bois. Mas, dado que esse vídeo é um vídeo bem bateado, tem 50 milhões de informações nele, lá por volta de 1920, 1930, teve os resultados da Primeira Guerra e da Segunda Guerra, onde uma das principais questões da nutrição era fazer com que os soldados se recuperassem mais rápido dos ferimentos. Isso também tem um certo ponto de relação com os orto-moleculares e tal, com a nutrição antioxidativa e com a nutrição anti-envelhecimento. Então, cada vez mais, a partir da década de 80, não era muito uma questão só de você se recuperar de machucado e tal. Existia também muito a busca do você não envelhecer tanto. Junto com isso, a indústria do emagrecimento, que também fortaleceu muito a perspectiva da ideia de voo ao Nutri, fazer uma consulta. E também a ideia do voo para a academia malhar e tomar meus suplementos esportivos. e ficar bombadão com o fígado arrebentado, mas isso também já é um outro papo. Então, a nutrição ocidental foi se desenvolvendo principalmente nesses três nichos. Anti-envelhecimento, emagrecimento e fortalecimento muscular. Tudo bem que aí teve para gestante também, teve algumas questões que foram chegando aos poucos, mas até hoje, quando uma pessoa vai no nutricionista, ela tende a pedir meio que três coisas. Ou ter mais força na academia, fazer uma dieta proteica para ganhar massa, coisa que muitas vezes o cara da academia tende a ser meio que o nutricionista informal dele. Tem todo um vídeo que é sobre as culturas de academia, mas que seja. Ou para emagrecer, que eu te diria que deve ser o principal no mercado da nutrição, algumas doenças, tipo diabetes, etc. Mas isso também, em um certo sentido, está dentro do contexto de emagrecer. E a galera que quer ficar mais jovem e tomar suco verde para combater os radicais livres, etc. Bom, mas agora que a gente já deu o nosso pulo na nutrição, a questão fundamental é, por que o Ayurveda tem uma perspectiva de nutrição muito mais abrangente? Porque um, ele não considera só o que você come. Ele considera como o seu metabolismo reage àquilo. Vocês já viram isso eu falando em outros vídeos também, que você não é o que você come, você é o que você digere. E o ponto central, que, assim, tem muita diferença entre a nutrição Ayurveda, a nutrição, vamos chamar bioquímica, agora eu posso até dizer, lavoseriana, é a ideia de que o tempo que você come cada coisa faz muita diferença. Então, por exemplo, o peito de peru com queijo Minas no café da manhã. Para o Ayurveda, por mais que tenha X calorias, o mesmo peito de peru com queijo branco, que a Cris Ares, né, estava falando lá do primeiro paradigma de nutrição e tal, de tarde, 4, 5 da tarde, a perspectiva do Ayurveda vai ter uma resposta muito diferente metabólica. Então, assim, a nossa nutrição ocidental, hoje em dia, já consegue aceitar algumas coisas que o Ayurveda propõe, do tipo, não é muito válido você misturar frutas com a alimentação em geral, não é muito válido você misturar frutas ácidas com frutas alcalinas, algum desses conceitos que no Ayurveda chamam de viruda rara, que traduz para português como incompatibilidade, a nossa nutrição já consegue aceitar tanto. Até o conceito de constituição, de que o teu metabolismo é mais endodérmico, exodérmico ou mesodérmico, que tem algum grau de relação com o cafa, a vata e pita também, a nossa nutrição consegue encostar nisso. Mas o aspecto da hora do dia, com um perfil metabólico diferente, distinto, e sua nutrição ocidental, eu particularmente, ainda não vi ninguém falando nada nessa linha. Na perspectiva do Ayurveda, por exemplo, se você toma um café de manhã e aquilo dali não te deixa ansioso, esse mesmo café, 4 ou 5 da tarde, pode te deixar muito ansioso, e o mesmo café causa coisas muito diferentes dependendo do horário. Então, uma coisa que é importante dentro do paradigma do Ayurveda, além da questão de observar qual é o desequilíbrio que você está, e não necessariamente sua constituição, vamos repetir, observar qual é a perturbação de vata, pita e cafa que você está aí, não necessariamente qual é a sua, seu doce, sua constituição, etc. Preste muita atenção nesse aspecto. O Ayurveda, a hora que você come algo, é diferente, o como o teu corpo vai reagir metabolicamente àquilo. Da mesma forma que se você for para a praia 6 da manhã, meio-dia ou 6 da tarde, aquilo vai ter uma relação muito diferente de como está a tua fisiologia em relação à praia, é teoricamente a mesma praia, mas a resposta fisiológica que o teu corpo tem, por mais que seja o mesmo nome, é o mesmo lugar, mas o metabolismo é muito diferente. Então, esse aspecto dos ciclos do dia, cafa, depois pita, depois vata, e também dos ciclos das estações, fazendo com que esses horários de estenda, faz com que uma coisa que é saudável numa estação não necessariamente seja saudável em outra. Então, na nossa nutrição, a noção de comida saudável, ela é congelada. Ela é congelada ao longo do ano. Ela é bastante estática. Você come saudável, meio que a mesma coisa o ano inteiro, certo? Entendeu a viada? Caiu a feijada. Na ideia do Ayurveda, a nossa alimentação é dinâmica, ela é fresquinha. Então, cada estação tem uma certa dinâmica. E aí tem toda uma outra questão, que é uma caloria de 50 calorias de mel, para o Ayurveda, é completamente diferente de 50 calorias de açúcar mascavo. Enquanto que a nossa perspectiva de nutrição ocidental é muito mais quantitativista, ou seja, tem 50 calorias, então é 50 calorias, que você está dentro de um paradigma de comer 2 mil calorias ou qualquer coisa que seja. Dentro do Ayurveda, 50 gramas de maçã não é igual a 50 gramas de nozes. Por mais que a caloria, ela seja um parâmetro importante na avaliação, existe cor, existe qualidade dentro da caloria, e isso no Ayurveda a gente vai chamar de kafa pitivata, por exemplo. A perspectiva do Ayurveda, só soltar uma bomba aí para terminar o vídeo, uma das coisas que a gente usa para tratar o diabetes é mel. Só que, dentro da visão ocidental, essa caloria sendo açúcar, isso vai dar um pico de insulina no corpo e etc., isso vai, digamos assim, ser um grande problema para a sua saúde. Então, no Ayurveda, não é só quantas calorias você come, é que perfil calórico é de kafa pitivata, e como esse, em que horário isso vai entrar. Então, às vezes, você comer um café com leite de manhã, eu não estou nem entrando aí na história de ter que estar com fome, etc., e tal, que é um ponto central, mas você comer um café com leite de manhã, o teu corpo pode estar entupido de kafa, de muco, de umidade, e aquilo te fazer muito mal, e quatro, cinco da tarde, eventualmente, aquilo te fazer muito bem. Percebam como que o Ayurveda, ele é diferenciado, em termos de nutrição, da perspectiva ocidental de, mecanicamente, você comer aquele cardápio pré-determinado. Então, por isso, por favor, se você algum dia tiver vontade de fazer consulta ou qualquer coisa comigo, lembre que o Ayurveda, o cardápio, ele é construído a cada dia. Essa história assim, ah, eu vou num nutricionista para pegar um cardápio do que eu como segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. A perspectiva do Ayurveda não é bem assim. É melhor a gente aprender a desenvolver a nossa consciência, aprender a entender como o nosso metabolismo reage, expandir a nossa consciência para isso. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, salada de frutas. Mas a salada de frutas, ela está só com frutas que são boas para digerir junto, ok? Está com um cardamom, uma canela, dependendo da estação, na outra erva doce e assim vai. Namastê. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e namastê. Para cursos e palestras, visite namasteraças.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste arroba gmail.com que te responde por lá. Namastê. Namastê. Shanti, shanti, shanti Haryam Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.